Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, a NASA anunciou hoje que vai criar um grupo para estudar os OVNIs. Isso mesmo, a NASA vai entrar de cabeça no estudo dos UFOs. Só que agora vocês sabem que isso tem um nome diferente, que são chamados UAPs, que é Fenômenos Aéreos Não Identificados. A NASA anunciou hoje, numa conferência de imprensa, isso então, que está criando um grupo especial para isso. Mas o que ela vai fazer? Será que ela vai resolver o problema? Será que é o sonho dos ufólogos agora ter a NASA ajudando eles a encontrar os ETs por aí? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, né? Hoje também não teremos Ciência Sem Fim, beleza? Mas amanhã volta tudo ao normal, então desculpa aí a todos, todo mundo, desculpa aí os convidados, mas já foi tudo aí esclarecido com eles, está tudo certo e amanhã teremos então Ciência Sem Fim. Link está aí na descrição. Sérgio Mas vai estar lá comigo para a gente falar sobre a Bramon, sobre ele é presidente da Bramon, né? Então vamos falar bastante sobre asteroides, vamos falar também sobre o Asteroid Day, que é no dia 30 de junho, bastante coisa. Então já vai se inscrevendo aí no Ciência Sem Fim e não se esqueça também de inscrever o seu filho, de filha de 7 a 14 anos no prêmio Sócios Mirins do AITA, que é a Associação dos Engenheiros do ITA. Se seu filho ganhar, ele vai poder passar um dia de engenheiro espacial lá em São José dos Campos, visitando o ITA, o INPE e a Embraer, lembrando que vai até dia 30 de junho as inscrições, está o link aí na descrição também para vocês e eu estarei lá para presentear, né? Para premiar o seu filho, a sua filha, a gente bater papo e tudo será gravado aqui para o Space Today, beleza? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. E hoje a comunidade ufológica está em festa, ou não, né? Depende. Porque a coisa vai ficar séria, galera. A NASA entrou na brincadeira, entrou na história para ajudar aí a resolver um grande mistério, né? O mistério aí dos OVNIs, ou de como a gente chama hoje, né? O APs, que são os Fenômenos Aéreos Não Identificados. Isso mesmo, a NASA anunciou hoje, dia 9 de junho de 2022, numa conferência de imprensa, que ela está montando um grupo totalmente independente para cuidar de tudo isso, para cuidar desse tema. Ela já tinha anunciado isso há um tempo atrás, né? Que ela ia montar esse grupo, mas agora ela foi mesmo e criou esse grupo para estudar aí o que a gente chama de UAPs, né? Na verdade, isso aí tem vários nomes, né? UAP é até um nome bem interessante, porque é o seguinte, quando você fala Objeto Voador Não Identificado, meio que você já identificou o objeto, né? Ele é um objeto, você já identificou aquilo que estava no céu. Quando é Fenômeno Aéreo Não Identificado, aí pode ser tipo qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser um fenômeno natural, pode ser várias outras coisas. Então agora a gente chama isso de UAP. E da onde que vem essa história toda? Então vamos fazer uma recordar aqui para quem está caindo aqui agora e não sabe nada disso que eu estou falando, o que é esse nome aí que inventaram. Muito bem, de uns 3, 4 anos para cá, começou a sair muitas imagens feitas de, vamos dizer assim, fenômenos registrados no céu. E esses fenômenos eram registrados principalmente por navios da Marinha Norte-Americana e por aviões ali da Força Aérea Norte-Americana. Boa parte desses fenômenos, eles eram, boa parte não, né? Todos eles, na verdade, eram detectados em regiões ali onde estavam acontecendo exercícios militares. Então isso aí é um ponto a ser levado em consideração nessa história toda. Você tinha ali exercícios militares sendo realizados. E uma outra coisa também, né? Boa parte desses fenômenos foram registrados por radar. Eu já fiz vários vídeos aqui falando disso, mostrando até um grupo de fenômenos que foi detectado. E aí da onde que o pessoal tira e zoa comigo, né? Que eu fico falando que tudo é drone, mas não sou eu que falo não. É a galera no navio ali que ficou, que escreveu no logbook do navio que eram drones que eles estavam observando. Então, criou-se tudo isso. Aí o que que acontece? Os Estados Unidos resolveu fazer um trabalho em cima disso. E pegou todas as informações e tudo mais. E soltou no dia 25 de junho de 2021, pra quem não lembra, o famoso relatório, né? Sobre os OAPs. O relatório, então, que ia revelar tudo. Mas o relatório acabou não concluindo absolutamente nada sobre os fenômenos aéreos não identificados. Não tem nenhuma conclusão lá sobre isso. Muito pelo contrário, o que o relatório acaba concluindo é que, para que a gente possa entender o que estava sendo observado ali, detectado, era necessário criar um órgão ali dentro do governo americano à parte pra isso. Eles estavam querendo criar um novo cargo com o presidente, com tudo, pra poder cuidar dessa área e essa pessoa ter ali um trâmite entre todas as agências, entre as forças armadas e tudo. Algo que, na época, até eu falei que era bem complicado, né? De ser feito, porque quem disse que a CIA quer trocar a informação dela com a FBI, que quer trocar a informação dela com a Navy, que quer trocar a informação dela com as forças armadas, esse negócio assim é uma coisa que a gente sabe, a gente conhece, que não existe lá. Então, é muito complicado mesmo. Mas, isso aí, tudo deles ganhou uma força danada quando, no relatório, eles citam lá possíveis origens desses fenômenos e uma delas chama muita atenção. Uma delas é o seguinte, pode ser uma nave experimental, uma nave de guerra, de um outro país inimigo dos Estados Unidos, sei lá, China, Rússia, eles citam isso no relatório. E quando eles colocam isso, é aquele negócio, né? O que você precisa colocar, escrever ali, pra que o seu trabalho passe de ano. Basicamente, é isso que eles fizeram. Quando eles colocaram isso, o governo falou, opa, isso aí sim pode representar uma ameaça ao território norte-americano. E levaram isso para o Congresso. Então, isso aí acabou indo parar no Congresso, fizeram audiências e tudo mais. Eu até transmiti uma audiência aqui, com vocês, o pessoal falando que as loucuras lá que falaram aquele dia, né? Mas eu até transmiti aqui uma audiência dessas que fizeram no Congresso americano, para o pessoal tentar explicar, mostrar, para ver se cria-se ou não esse setor aí agora no governo americano. Foram duas testemunhas e tudo mais. O grande lance deles é o seguinte, precisa uma coisa sistemática, uma pesquisa sistemática, uma metodologia, principalmente, de como relatar isso. Uma das reclamações que estão nesse relatório é que, tipo, um piloto relata de um jeito o fenômeno que ele está observando, um cara da Marinha relata de outro, um cara popular vai relatar de outro. Isso as coisas não acabam encaixando. Então, você não tem como você fazer essa análise. Então, você tem um problema na aquisição dos dados. Essa que era a grande questão que eles queriam trabalhar. Então, basicamente, ficou nisso aí. a agência disse que vai o congresso lá está estudando para criar, então, esse órgão aí e tudo mais. E, nesse meio tempo, o que aconteceu? A NASA entrou nessa história. A NASA resolveu entrar, então, na brincadeira. E ela decidiu, então, criar um grupo totalmente independente. Aliás, eles deixam muito claro que esse grupo que está sendo criado na NASA nada tem a ver com esses grupos aí todos que estão sendo criados e tal. Então, ela está criando num grupo totalmente independente para estudar os UAPs. Para tentar esclarecer da melhor forma possível o que seriam esses UAPs. Como eu estou falando aqui, o grande problema para você dizer o que é, se é uma civilização alienígena, se é um drone, se é uma arma de um outro país, são os dados. Os dados é que é o problema. Então, o foco da NASA, preste atenção nisso, tá? Porque, com certeza, já vai ter gente falando doideira por aí. Mas o foco da NASA será em tentar simplesmente coletar o conjunto de dados mais robustos sobre o fenômeno. A NASA, ela quer identificar quais os tipos de dados existem sobre o fenômeno aéreo não identificado. Dado civil, dado governamental, dado de empresas, dado de outros setores, dados de populares, o que for, o que está acontecendo. Então, com esses dados, eles podem ser podem ser coletados, né? Como que a gente coleta esses dados, ou seja, para ter uma uma coisa certinha ali na maneira de você ouvir esse relato. Isso é uma coisa importante. E depois, como estudar esses dados da melhor forma possível. Então, isso é muito interessante. O que o pessoal da NASA disse é o seguinte, eles têm todo um arsenal de imagens, de equipamentos, seja satélites e observatórios, um monte de coisa, e eles têm também os métodos, as técnicas para poder analisar tudo isso. Quer dizer que, por exemplo, qualquer coisa que entrar na atmosfera, a NASA vai ficar sabendo. Não tem papo, entendeu? Eles já têm tudo, isso aí está tudo monitorado. Tem muito satélite, muita coisa observando a Terra. Entrou alguma coisa na atmosfera, causou um distúrbio ali na atmosfera, os satélites, eles conseguem detectar isso. Então, isso é um ponto que eles estão levando também. Um outro ponto muito importante que a NASA disse hoje é que ela vai usar a política dela de transparência de dados e todos esses dados estarão abertos, disponibilizados ao público. Então, isso aí é muito legal, igual ela faz com as imagens de Marte, de Júpiter e tudo mais. O grupo, o estudo aí, criado do, esse estudo, que vai ser feito pelo grupo criado pela NASA, ele deve levar nove meses para ser concluído e ele vai ser liderado pelo astrofísico David Spargel. É isso aí. Então, chegou o grande momento que aí eu não sei, né, se tiver algum ufólogo aqui assistindo esse vídeo, diga aí nos comentários se esse é um momento aí, é um momento, vamos dizer, esperado ou não, né, de você ter uma agência como a NASA ajudando na busca dos OVNIs. uma coisa que a NASA deixou claro que isso aqui, esse grupo que eles criaram, nada tem a ver também com a busca da NASA por vida no universo usando aí uma metodologia mais científica, digamos assim, né, ou seja, procurar vestígio de vida antiga em Marte, fazer pesquisa nos oceanos das luas congeladas como Europa, procurar por bioassinaturas em exoplanetas, então, tudo isso vai ser, tudo é diferente, nessa parte astrobiológica, dessa parte de tentar entender os OAPs, eles querem então pegar os dados todos e ver qual que é o problema, o que que está acontecendo, né, como que nós vamos analisar esses dados, como que a gente monta aqui pra alguém fazer um relato certinho e não ter problema nenhum, e um relato que possa ser usado, porque se você fizer um relato que não pode ser usado depois também não adianta nada, você nunca vai conseguir adquirir dados suficientes pra você entender o que que são esses OAPs, será que são drones mesmo, será que são balões, será que são armas do próprio Estados Unidos, pode ter, né, armas experimentais, será que é arma de um outro país que está em guerra, ou será que realmente são naves vindas aí dos confins da nossa galáxia visitando a Terra, então, só com uma análise robusta desses dados é que vai ser possível fazer isso, então, é isso aí, e eu quero saber é de vocês, o que que vocês acham, será que a NASA ela vai finalmente matar a charada, descobrir o que são os OAPs, e será que a NASA vai descobrir se somos ou não somos visitados aí por seres de outros planetas, digam aí nos comentários o que que vocês acham disso tudo, da criação desse grupo aí específico pela NASA pra poder cuidar, pra poder estudar os OVNIs, os fenômenos, os UAPs, vai ser difícil falar UAP, né, OVNI é muito mais legal, né, falar os fenômenos aéreos não identificados, vamos esperar nove meses, ou seja, uma gestação aí, pra gente descobrir se esse projeto aí vai dar algum fruto para nós, estaremos aqui com certeza daqui nove meses eles vão divulgar os resultados, como eles mesmos falaram, e estaremos aqui para analisar e conversar com vocês, combinado? Então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí e aí